Muito bem, amiguinhos, tudo em Sigma. Hoje é uma dica bombástica, para você fazer no seu OBS uma transmissão dupla, dual stream com o seu OBS. Simples. Eu vou mostrar para você aqui, Facebook e YouTube com o OBS. Vem comigo, porque aqui, aqui não tem propaganda, aqui o canal da Sigma tem conteúdo. Lembra o seguinte, o OBS faz um streaming e uma gravação. E eu vou te contar o segredo, você vai fazer a gravação dele ser um streaming. Eu tenho aqui uma URL de Facebook, uma URL de YouTube também, no OBS. Vamos entrar aqui em configurações, configurações do streaming. Vem aqui, transmissão. Eu sempre uso personalizado. Então, eu vou lá copiar essa primeira transmissão aqui. Eu vou lá pegar do Facebook. Colei. E vamos colar a chave da transmissão. É aquela chave grandona. Copiei, voltei para o OBS e colei. Aplicar. E ok. E agora eu vou aqui nas configurações de saída, na minha gravação. O tipo de gravação aqui está como padrão. Eu vou fazer uma saída personalizada. Exportar para arquivo? Não. Eu vou exportar para uma saída URL. E qual é o caminho da URL? Eu já vou copiar o URL do YouTube. Voltei aqui para o OBS e colei aqui. E agora um segredinho. Você tem uma linha só de comando. Então, na programação aqui, você põe um slash, uma barra. E agora copia a chave. A chave de transmissão, copiar. Voltei para o OBS e colei aqui. Vou dar um aplicar. E um ok. E agora, tudo que eu tenho que fazer é iniciar a transmissão e iniciar a gravação. Eu inicio a transmissão e inicio a gravação. Aqui no YouTube. Aqui, minha telinha. E no Facebook. Está só aguardando iniciar a transmissão. Está aqui a minha transmissão. Só isso, galera. Só isso. O grande segredo é configurar a gravação para fazer uma URL. Gostou da nossa dica de hoje? Dois streams no OBS? Tem muito mais no nosso site de treinamento. Caso você queira se aprofundar no stream, temos várias opções. Consulte aí. cursos.sigma.com.br Até a próxima dica. Até a próxima dica.